bom dia meus amores tudo bom com vocês estou aqui no mercado público de aracaju vou mostrar pra vocês aqui as lojas que tem são dois mercados um do lado do outro que tem o mercado que tem as frutas tal e tem o mercado também que tem os artesanatos então vou mostrar vou ver aqui as lojas conhecer aqui mostrar pra vocês tá então bora lá conhecer o mercado público vou ter que ficar de máscara porque é obrigatório tô dentro do local né então vou mostrar rapidinho aqui pra vocês a gente já vai ver o que mais vai fazer na cidade tá a gente aqui então começou aqui os caranguejinhos só eles vendem com a corda né do caranguejo parece que vem seis caranguejos aí por corda eu tenho dó porque tem que levar ele vivo e matar lá não tenho coragem de matar gente que dó né mas acho que deve de ter já ele morto né aqui nós temos então os camarões olha cada camarãozão lindo aqui então seria os peixes oi querida bom dia quanto que tá esse camarãozão 35 quilos tá obrigada viu gente ó uma peixaria de respeito aqui em aracaju hein enorme essa peixaria aqui olha como é que é teu nome teu nome como é que é fagner fagner já tá preparando os camarões aqui tirando os miolos ó já entrega limpinho para o cliente né fagner tudo bem aqui seriam os peixões ó cabeça cabeça do que esse atum acho né bastante peixe se eu tivesse um apartamento eu iria comprar o caranguejo para fazer em casa olha isso aqui é camarão que pequenininho ó fazer molho né que delícia vamos ver para cá gente bem grande aqui a peixaria viu mercado de peixe aqui fantástico olha os caranguejos aqui quanto tá os caranguejos 10 10 a corda vem quantas a corda 6 ó gente então tá 10 reais a corda aqui é com 6 oi querida que linda 6 caranguejos tô gostando bastante de aracaju viu gente passar para cá ó bastante caranguejo ai camarão grande quanto camarão tá tá aqui ó tá aqui ó isso aqui tá de 22 reais tá limpo você não tem né só com casquinha assim tá brigado querido ó bastante camarão aqui pessoal peixe Aqui já tem miolo preparado Isso aqui é para fazer aqueles acarajé Porque a gente está meio pingando aqui Ui, ui, ui Estou atrapalhando você aí Dá para cá É sempre assim molhado aqui? Sempre É sempre assim molhado aqui O que é isso aqui? O que é esse daqui? Conchinha? Lambretta? Como que faz ele? Olha, limão, olha Olha, limão, olha Lambretta Olha, tudo vivo, gente Acorda Talvez eu vá comer um no restaurante Ou então Se eu pegar uma casa aí para ficar Olha, gente, eu não vou para lá Porque está tudo molhado o chão E aí eu tenho medo de escorregar E também atrapalhar o pessoal aqui, sabe? Então vamos para lá Vocês já tiveram uma ideia aí Que a fecharia é bem boa E grande O mercado bem grande, viu, gente? Tem de tudo aqui Quem sabe se eu ficar mais tempo aqui em Aracaju Eu venho buscar o caranguejo para fazer, tá? Ó, tem conserto de sapato Tem óculos Tem várias coisas Tem mochilas Quanto são essas mochilas? Ah, não Não está à venda ou não é deles mochilas? Um dos dois Aqui, vamos ver Aqui continua aqui os pescados, ó Do outro lado aqui da fecharia, tá vendo? Vê que o chão ele é todo molhado, gente Então tem que encarar, né? Você vai comprar só Como eu não vou comprar, né? Aí a gente vai para o lado de cá Fica essas coisas aqui, ó Farinha Farinha de tapioca, ó Que legal Farinha fina Que mercado enorme, gente Adorei esse mercado Apesar dele não ser, assim, um mercado muito limpo, né? Ele não é muito limpo, né? Ele é um mercado velho, né? Mas ele tem bastante variedade de coisa, viu? Bastante variedade Até agora ninguém reclamou de eu estar filmando Fava Fava, fava, fava Olha o feijão fradinho, ó Para fazer aquele feijão tropeiro Que mercado fantástico, gente Adorei Estou até perdida aqui de tão grande esse mercado Acho que foi o mercado Maior mercado que eu vi até agora Em todas as viagens que eu fiz Grande, 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 grande Depois acho que eu vou comprar umas frutas para levar Para ver se funciona o meu intestino Porque eu estou tomando aquele tramadol para coluna E acabou que está prendendo o meu intestino Tomo um negócio para melhorar uma coisa e acaba piorando o outro, né? Se eu for ficar aqui em Aracaju Eu venho buscar mais Venho mais vezes nesse mercado aqui comprar coisas, viu? Temperos, olha Alinhos que eu gosto Milancia Milancia está boa mesmo, hein? É que eu estou hoje só conhecendo o mercado aqui Mas eu venho buscar depois, tá? Não Estou sentindo um cheiro de cominha Está vindo daqui, olha Cheirinho de cominha Olha que bonito, gente, olha Gente, que mercado fantástico Viu? O que é isso daqui? É a pitanga? Querida Esse vermelhinho aqui, o que é? Esse vermelhinho, o que é? A cerola? Achei que fosse pitanga Pitanga, a senhora não tem Obrigada Aqui não dá para passar Passar por lá Aqui tem Minguinha Cerola Esse daqui, o que é? Ceriguela? Umbu? Obrigada, amor Umbu, gente Umbu Ceriguela, umbu Um monte de fruta que eu não conheço Aí tem que vir aqui para Para comprar A gente, eles falam gritando A gente não sabe se está gritando com a gente Para mandar parar de filmar Se estão chamando a gente para comprar Se estão gritando um com o outro Não sabem o que é que está acontecendo Olha que bonito aqui, gente, olha Bastante coisa, viu? Mercado bem suprido mesmo Aqui, olha Bastante fruta Na verdade eu tinha que comprar umas frutinhas aqui Para ver se solta meu intestino Sabe? Olha a polpa de maracujá Bem legal Adorei o mercado Água de coco Pimentas Tanto de pimenta Eu não gosto só de cominho Parece que eles colocam cominho em tudo Aqui, o pessoal gosta de cominho Olha essas pimentas Que lindas Oi, tudo bom? Que pimentas maravilhosas, não? Adoro pimenta Ai, amo de paixão Olha quanta pimenta, gente Que maravilhoso Muito bonito Tem as pimentas artesanais aqui Aqui tem pimenta também, olha Adorei o mercado, gente Adorei a dourado, hein? Olha mais pimentas aqui, olha Amarelinhas Olha que coisa mais linda Essas Quanto tal as pimentinhas? Essa amarelinha Qual que é a mais ardidona? Carolina A primeira Carolina A primeira A primeira Trindade escorpio A segunda Olha só que o nome dela já mostra que ela é ardida Um escorpio É E Butch A terceira Certo O que que isso daqui? Isso aqui é? É Pimenta rosa Pimenta rosa Olha gente Que lindinha Como é que é o nome da banca da senhora? Veinha da pimenta Veinha da pimenta? Olha gente Quando vocês virem aqui então No mercadão aqui Da De Aracaju Vem na veinha da pimenta Que ela é muito atenciosa Viu? Obrigada Viu? Como é o nome da senhora? Elza Dona Elza Venham falar com a dona Elza Que leva a pimentinha pra casa Obrigada dona Elza Da lá na veinha da pimenta Gente Então gente Agora A gente já andou bastante Aqui no mercado Já vimos que é um mercado grande Não dá pra ver tudo numa vez só Muita coisa Uma mãozinha Talvez depois eu venha buscar um mamão pra levar Andioca Uma caixeira Que o pessoal chama Olha eu não posso nem pensar em levar nada Porque eu não tenho onde cozinhar lá Né gente Então Olha essas favas Que bonitas Então Tá Agora então Esse foi o mercado municipal E nós vamos Ai Bacaiuva Será que é Bacaiuva? Esse aqui o que é? Pitomba 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 gente Achei que fosse Bacaiuva Mas não é Vamos lá no outro agora Então Ver conhecer